Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo especial, hoje é um vídeo de promoção e vamos lá! Pessoal, vamos ao que interessa. Para quem comprar a Elite 9mm, da maneira que está aqui, com pequeno acréscimo, ainda leva o cano, com o supressor, o briche e o percursor, ou de 5.5mm ou de 6.35mm, a sua escolha. Não importa o comprimento do cano, tá bom? Você vai escolher se você quer de 12, de 18 ou de 24 polegadas, tá bom? Você que escolhe, já vai com o supressor, já vai com o briche, já vai com o percursor, então ela já vai multicalibre, ou seja, você vai utilizar a 9mm, e se você quiser utilizar também o 5.5mm, no 6.35mm, você vai poder utilizar, tá bom? A promoção é por tempo limitado, a promoção é enquanto durar os estoques, tá bom? Enquanto estiver em estoque, nós vamos atender a todos os clientes. Elite, 3 mil reais com os dois calibres, 5.5mm ou 6.35mm. E você também, por mais 200 reais, você pode levar a Tiger, se você quiser, tá bom? Você decide qual você quer, tá joia? Então tá aqui, promoção, tempo limitado, ou enquanto durar o estoque, da Elite ou da Tiger. Agora vamos mostrar pra vocês como substituir o cano e colocar o percursor. Primeiramente, vamos tirar o cilindro daqui, o cano daqui e colocar na Tiger, tá? Pessoal, é importante falar que não acompanha o handguard, tá joia? Não acompanha, é sem handguard. Então tá aqui, ó, Tiger, 9mm ou 5.5mm, você vai escolher o calibre, você vai desejar a mais, comprimento o cano, você vai decidir. Ou no 6.35mm, quem decide o comprimento e o tamanho do cano e o calibre do cano é você. Tá aqui, ó, Tiger, Tiger, eu sou fã da Tiger, viu? Vamos agora fazer a substituição dos canos. Muito, mas muito, mas muito importante que o cilindro esteja cheio, tá? O cilindro precisa estar cheio. Precisa ser substituído o briche. Tira-se um briche. Coloca-se o outro. Coloca-se o cano. Esse aqui é um cano 6.35, 18 polegais. Arma-se ela. Coloca-se o cilindro. Uma chave de boca. Pode ser número 8 ou 9. Vem aqui por trás, saca-se o percursor. O percursor do 9.0 saiu. Coloca-se o percursor do 6.35 ou 5.5. E encaixou. É assim que faz a troca. O cilindro tem que estar cheio. Fica tudo certinho. Ficou uma Tiger super compacta aqui. Um calibre de 6.35. Show de bola. Se quiser voltar para o 9 milímetros, é só fazer o inverso. Tá bom? Então pessoal, é isso daí. Promoção da Tiger e da Elite. E se você é nosso cliente, se você já tem uma caçadora, se você tem uma Elite ou se você tem uma Tiger, nós também estamos dando 5% de desconto em cima ainda dessa promoção. Lembrando que a gente sabe quem é nossos clientes, tá? Então se você deseja adquirir uma Tiger ou uma Elite, essa é sua oportunidade para adquirir ela nos dois calibres. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho